Fala aí gente, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como tá fazendo um root aí no seu aparelho Majinsk. Bom, primeiro vocês vão precisar baixar aí dois conteúdos aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é o Majinsk Manage, eu vou deixar o link aí para download e vou deixar o outro aí que é o Majinsk Zip, esses dois arquivos aqui, o site é fácil de tá manuseando aqui, só tem um botão aqui de fazer o download, o outro arquivo também é a mesma coisa tá, Majinsk Zip, aqui é só selecionar o botão de download, lembrando que para fazer o root no seu aparelho você vai precisar aí do CWRP, Bom, aqui no canal eu mostro como tá desbloqueando o bootloader, como tá aí configurando o TWRP, então se inscreve aí para não perder as novidades, deixa seu like aí, agora eu vou mostrar aqui a configuração do Majinsk, vou desligar o aparelho, Bom, eu recomendo que vocês façam uma cópia de segurança aí, para caso precisa restaurar o aparelho, Bom, aqui a gente vai instalar, vai fazer o processo aqui de instalação do Majinsk, tá, baixei essa versão e vou puxar aqui para fazer a instalação. Pronto, só selecionar aqui reiniciar o sistema e a gente vai configurar o Majinsk Manage, Bom, agora a gente vai instalar o Majinsk Manage, vou abrir a pasta de download aqui, Vou procurar para o Majinsk Manage, aqui ó, selecionar instalar, Vou selecionar recusar se aparecer essa mensagem aqui, Pronto, o app foi instalado, Pronto, já está instalado e atualizado, Eu vou abrir aqui para vocês verem ó, Vou abrir o Rout Checker aqui, para fazer a checagem, No Rout do aparelho, Vou verificar Rout, Vou conceder, Pronto, vocês podem ver ó, O aparelho tem Rout, tá, O vídeo é esse, se você gostou deixe seu like, Se inscreva no canal e até a próxima gente, falou! Tchau! 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 Tchau!